Hoje o canal Burburinho News vai falar sobre esporte, sobre fisiculturismo, uma modalidade que vem crescendo muito no Brasil e no mundo. Aqui conosco, Berg Makoto, que é representante dessa modalidade, é campeão nada mais, nada menos do que 22 vezes, tem 22 títulos e vai falar pra gente sobre isso, e é também integrante da Seleção Brasileira de Fisiculturismo. Berg, muito obrigada pela sua presença. Fala pra gente como é que começou a sua vida, sua carreira no fisiculturismo. Cissa, obrigado. Primeiramente eu agradeço o convite mais uma vez de estar aqui fazendo parte dessa grande matéria com vocês, Burburinho News, que é um canal que traz muito entretenimento pra todos nós. Então, o fisiculturismo entrou em minha vida quando eu era um praticante de atividade no surf. Porém, eu tive a necessidade de ter um condicionamento melhor nas competições e aí veio a musculação. Só que com isso eu me apaixonei e estou aqui até hoje. E eu citei agora no início que você tem 22 títulos. São títulos variados. Fala um pouco sobre os seus títulos e quais foram os últimos que você participou. É, na verdade, hoje eu tenho cinco títulos a nível estadual, né? Sou pentacampeão estadual, sou Mr. Fitness Brasil, sou vice-campeão brasileiro, fui terceiro colocado no Campeonato Sul-Americano, né? Foi realizado aqui no Brasil. Eu competi em casa. Tive uma participação também no Campeonato Mundial na Índia, né? Em Mumbai, onde eu fui o sexto colocado dentro de 44 países. Participei também do Tailândia Pro, onde eu fui top 10 lá, fiquei com a décima colocação. Pra mim foi um resultado muito bom, né? Com mais de 50 países participando. Pra mim foi algo que... muito positivo, né? Sem uma preparação específica a nível internacional. Mas assim a gente mostrou o nosso potencial de ação, né? É isso que eu ia te perguntar. Sobre a preparação. Como é a sua alimentação, sua rotina de treino? Então, Cícero, no período de pré-competição, que é o período que se aproxima da competição, é imunizado um pouco os carboidratos, né? Na verdade, é uma comida muito variada em proteínas, leguminosas. Pra poder você entrar com o físico a nível extremo, né? Agora, sobre os seus apoiadores, né? Você tem algum patrocínio? Como é que você faz pra ir pra tantas competições? Porque você se sai bem em todas, representa a cidade de Lauro de Freitas, representa a nossa cidade, o nosso estado. Como é essa questão do patrocínio? Olha, Cícero, na verdade, é um dilema, né? Em 2014, eu fui competir meu primeiro campeonato mundial na Índia, em Mumbai, com a ajuda do povo. Quando eu recebi a convocação pra integrar a seleção brasileira, que era algo muito audacioso pra mim, né? E surreal naquele momento, eu não tinha um apoio específico e aí eu fiz uma campanha em rede social, né? Essa campanha deu certo, surtiu efeito, onde as pessoas da minha cidade tiveram a solidariedade em me ajudar, né? Porque sabia que lá estava colocando um representante pra vibrar e levar o nome da nossa cidade, que é Lauro de Freitas. Algo que é verídico, né? Então, foi dessa forma que eu consegui chegar. Em 2015, pra o Tailândia Pro, eu consegui fechar uma parceria com a Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, né? Naquela época, onde, em contrapartida, eu tinha os serviços de ações sociais prestados à cidade, né? Porque é muito delicado o atleta chegar e pedir, mas não tem uma contrapartida, né? Então, eu busquei fazer isso em troca. Agora, eu queria que você desse pras pessoas que estão nos acompanhando, o seu contato, as suas redes sociais, pra você, empresário, pra você, órgão público, pra você, representante público, se quiser apoiar a Berg, que é um atleta que leva o nome de Lauro de Freitas e volta com o título aqui, ó, dá os seus contatos e suas redes sociais, pra quem tiver interesse em te apoiar e apoiar um campeão. Olha, o meu WhatsApp, ele é o 71, né? 9248-7967. As redes sociais é o Berg Macoto, né? Facebook. O Instagram é o arroba Berg Macoto. Vocês podem estar indo lá conferir. Existe o material de excelência, onde eu tô... Claro, eu me considero como um atleta completo, então lá vocês vão conseguir identificar todo um portfólio, né? Berg como um atleta, Berg como um entretenimento, Berg como um cara que presta o serviço com o social, e entre outras coisas que vocês vão estar vendo lá. Então, eu acho que vale a pena acreditar no campeão. O canal Burburinho News vai ficando por aqui. Até as próximas entrevistas, muito obrigada. E você, com o telefone de Berg já tá aí, se você tiver interesse em patrocinar, em ajudar, em apoiar esse campeão, é só entrar em contato, tá bom? Um beijo, Berg, obrigada. Até a próxima. Super valeu!